E ela chega inocente, toda envolvente Com cara de santinha, mas de santa não tem nada Não perde uma revoada, se tem cavalgada É a primeira a checar E quando o grave toca, ela rebola Essa morena tem o dom de provocar Quando começa a dançar, faz poeira levantar Todos param pra apoiar Na frente do paredão, ela desce Sempre escura, vai barreiro, ela bebe Ela enlouquece os piões Emily Ribeira Ah, bebê, sei que tu gosta Quando a morena que é bola Ah, bebê, sei que tu gosta Quando a morena que galopa E quando eu desço até o chão Na frente do paredão, enlouqueço os piões E quando eu desço até o chão Na frente do paredão, enlouqueço os piões Ah, bebê, sei que tu gosta Quando a morena que é bola Ah, bebê, sei que tu gosta Quando a morena que galopa E quando eu desço até o chão Na frente do paredão, enlouqueço os piões E quando eu desço até o chão Na frente do paredão, enlouqueço os piões Mais uma pedrada do Raone E do DJ das Curitivas E ela chega inocente, toda envolvente O cara de santinha, mas de santa não tem nada Não perde uma revoada, se tem cavalgada É a primeira a chegar E quando o grave toca, ela rebola Essa morena tem o dom de provocar Quando começa a dançar, faz poeira levantar Todos param pra olhar Na frente do paredão, ela desce Sempre escura, vai barreiro, ela bebe Ela enlouquece os piões Ah, bebê, sei que tu gosta Quando a morena que é bola Ah, bebê, sei que tu gosta Quando a morena que galopa E quando eu desço até o chão Na frente do paredão, enlouqueço os piões E quando eu desço até o chão Na frente do paredão, enlouqueço os piões Ah, bebê, sei que tu gosta, manda morena que é boa Ah, bebê, sei que tu gosta, manda morena que é lopa E quando eu desço até o chão, na frente do paredão, enlouqueço os piões E quando eu desço até o chão, na frente do paredão, enlouqueço os piões Valeu, Emily Ribeiro, pela participação Valeu, Laoni, muito obrigada pelo convite Tamo junto e misturado